A CIDADE NO BRASIL 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 Me quer muito nada e é auto 100 mil e após Me quer buque e banco também 100 mil Estava estreto e bepilar E a mulher E a mulher não quer nada Não, me tem turcos Como que mesmo tem turcos Antes de chegar no Rio de Pilar Me tem airbags E dá, você vai se coipendeu Não gostava de tempo Estava assim um governador Me será vai instalar Me será instalar um governador novo Começate Antes de invitar a tua renda É renda prominente Agora aqui tem que encurtado Tempo já Bom, está gente que já Custou um postichão Antes de irmos a tempo Está gente que está muito fina Fina e tempaña denen tem. Seria Tinha nunca Até aí Tinha nunca Tinha quando Está tudo No Tinha nunca Tinha nunca De nada Tinha nunca Que coi? É um louro aqui. Não é um louro. Homem, ela busca, busca, busca. A gente ter de ir lá busca. Até por fim, desde o último lugar, digo, como é que chaca aqui dentro? 30. Homem, tem um louro aqui. Um louro aqui. Um louro aqui. É um louro aqui. Diz, senhora, é um louro aqui. É um louro aqui. É um louro aqui. Um louro aqui, sete para trinta anos. E um me diz, um louro viejo. Aqui está cincuenta de alas. Paga, peca aqui. E diz, vendeme. Diz, dos mil florim. Dos mil florim, mon louro viejo, senhora. Porque me está bom. Diz, no, louro viejo. Louro sabi. É louro aqui. É louro que está pará. Na porta de Campa Alegre. Conocer hopi gente. E diz, no. Vendeme. Quico. Paga la vez que lora. Diz, onde é cochiné. Llega hombo. Turre mojena andrilante. Vendeme, venezuela. Aruba, boneiro, mi dios. Marte, Holanda. Montón de género de un sala grande. Ese dia, el hombre viejo. La pone que tam. Ese, que hay que tome, pero con la dor. Ey, esto es un lora pa. Un lora, a mí te gusta el lora. Diz, si. El lora, que este lora que está pará na Campa Alegre. Na Campa Alegre. Coi, no saqué boqui. No, no. Todo viste quisela. Era elante coi, la coi de lora. Por el un pedapal, que tiene. Lo la pará. No, no. Masa el lora era un húgo de equipado, no? No, no, no. No, no, no. Eh. 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 Mi conoce, tu eres joven aquí. Te puta nada no, vos. Y un gajo entro de un botique, dije que gajo, eh. Vendemos con dos. Y un gajo, eh. Más o menos de arranjo, eh. Perdamos ustedes, así, aquí. El gajo dice, no, pa. Slank, voy a estar en la brinche. Un hombre con mujer arriba de la cama. De repente, la mujer dice que hambre. Me está haciendo cosas que. Contra la voluntad de mi doctor. El gajo dice, ¿qué cosa está? ¿Bota malo? Dice, no. Mi casada doctor. De un avión. Mucha corre para adelante. Y digo, eh, el piloto. Eh, paré el avión. Mi bug ya caí. No, 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 no. Tu avión es como que está. De repente, otro. Eh. Mi bala, mi esmola caí. Paré el avión, no. Mi mire mucho. Bota muy bien. Después había otro. Eh, brother. ¿Bobó paré el avión? Han granata caí, brother. Y eso dirá. Paré el avión. Y como esta canada a buscar. Ahí dos muchos. Dos muchos. De ahí ahora. ¿Qué pasa? Me quedó un senor. Un bug que caí en mi cabeza. Un bar de beso, está en mi limón. Un muchach de rarimiento. Uah. No rarimiento. Uah. ¿Qué pasa? E disse, ei, homem, sai, me deixa sair de casa, mas dá-lo um puja, reminta-feu na casa. Ei, mocha, tem coca, não é, mocha? Tocou no viajo, mocha, dá-lo um puja, tem classe. Mener, essa aqui, bafou. Sali, tu, sim, peruessa, mocha, xuxa, sali, bafou. Ah, mener, pará, bafou. Homem, não há alimento, quem tá vindo aí, é direitaur. Tip, se vai te ajudar nas travas, toma-te no alimento, tem que faltar, bafou. Ele disse, homem, me deixa sair, mener, ah, dá-lo um puja, tem classe. Mas, mener, se caí pra foto, não me deixa, deixou-lo. Du, despeguei quatro anos, não? Por fim, me trabalho, beck. Danke, Deus, danke na voz. Danke. Homem, sentimento aqui, loco, eu vou compartilhar com você na altura. Pope, great. Um cubano chega a Miami, um amigo para o trele, e como foi que tu chegaste aqui a Miami? No, com o pasaporte de um amigo, pasaporte de um amigo, e o amigo? No, allá em Cuba, como loco, buscando o seu pasaporte. Um tata, assim, tata, vai com a televisão, e eu morrei, e aí a caicita, para mim, e assim, na, papi, dico aí papi com o papi, ahá, que que tá? Pai, me dá pra ir, ahá. Que, que bote, ando, bota a pisar, me seco, assim, na mochão, orbita tal, mochão. Então, Deus, você sabe, que coisa que há? Concha, mira como a mim, como a mamã, ah, nós, a criado, ah, bozo, eu te mochitame, ah, mira como, essa criada, bota, bim, assim, em seco, e para mim, botar em estado, mané um coço, ah, mané um coço, ah, mané um coi, ah, que passava, boi, eu, bim, batimento na porta, guarda, é coqui, um cabine, guarda aqui, lá vai na porta, abre a porta, um gajo alto, delega, bom, bom tipo, mané um coi, e aí, coi, ouro, corrente, diamanta, mama de um auto, para dentro de casa, e há um dia, montare, ah, montare, daqui a cinco, e aí, coi, não me vai ajudar, bom, e a tá ostinada, não, 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 eu quero avisar a mener que, ah, me tá, eh, é, 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 é a homa que tem, eh, mener, sujo na estado, não, pero não, 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 rabia, não, não, e tem placa, tem jovem placa, então, se, é, 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 mucha, hay a iu, hay un iu, mojé, por ejemplo, é hora, me tira, um mol, pelo, é, um mol, mas, é grande mesmo, Então, dentro de um centro, você tem um lugar que é bem escuro, não é? Então, você tem uma placa para criar o seu mesmo e criar um bebê, não é? E se você tem um rombro, eu moro de 3 ou 4 vias mais grandes. Tem um lugar mais grande também, bem diferente de ouro, coisas, não é? Não é? Pera o oce e me separa a sua barriga e tata, botar o chico e correr. Bom, isso aí é bom tata. Um monte de aparelho ia cá e diz, Mami, um monte de homem é mami homo. Ai, tá picado. Mira que grande homem, caramba. Ai, tá picado, meu boi, tá sofrendo. Mira. E que vai assim? Mãe, manda-lhe com o meu tato. Pesado. Um monte de chiquita ia cá. Pesado. Vai em casa, vai em mama, que é tata. Não tá coro. Não tá com o papo. Tata, tá rindo de mama. Ei, que você tá assim? Tata virou. Não, não, tá... Muita me tá mostrando pra mama, um... 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 de karate, de coisa assim, é como assim. É como assim? Um monte de... ah, assim? O é o meu joão, papa... Seré cortina, né? Sué vicenda, que vai querer um palo pra habita tira aqui. A nossa tinha uma mania... Com... um... 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 um novo. Um... 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 um O meu nome está começando a começar, Rudolfo Valentino Cruz. Mas correva para fora e disse muito bem, que dia? Diz, que dia, Chico? Diz, como diz, que me livre hoje? Pero, Chico, é árbitro de tigre. Pero, Chico, que é o que você quer dizer? Diz, até bom clássico aqui, que dia? Pero, que dia, Chico? Rudolfo Bintumatonto. E, por isso mesmo, está aqui, que diz, que despertou. E ainda, como minha mãe. Ah, mãe, desculpa. É escuro, quando eu me lembro aqui, olha. Algo, eu se imaginava, a mim, está sendo aqui, Minha casa, minha casa está de mesmo rumbo aqui. E, todos, mochana antes delega, mas não estamos, está bem, casada, mochana, na Holanda, já. Antón, meu pai, com meu chiquito. E, agora, dia, vamos apresentar, eu, aqui, na Baby Baby. E, até, 16 anos, acaba. E, sei. Antón, não digo, eu vou servir, irmão. Sir, irmão. Té, agora, traja, dia, dia, eclipse. Nunca mais me tem novidades, dia, dia, eclipse. Vamos, tudo, emocionada, vai, na Oh, mal, o lugar, comienza a virar escuro. Romântico. Cagate, como, como quatro anos, e se para. E, dile, para, nada, para trazer o último giro. Espera, até aí. Agora, na Holanda, vamos pensar. Toro alto, chiquito. Nada, traja nada mais grande. Então, dois portas. Imaginavo. Amigo, nunca sabe, se eu perdi a gente alto. É um jodimento de outro mundo, não? Alessandra, mandei para adelante, vai, rincapia, vai, saco, papadreta. Ué, 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 bimbaca, foi, coi, pie, bola. Ué, vai, promedio e sancando, de maniace. Drenta, ten, aguanta, cujincos, amacaicinta, desfé, misterio, domicazá, desfé, puxenante, e o outro doce, empatilhante. Oh, muita maneira, não? Não, coi, traja. Caca, não tinha chiquito, coi. É, que logo, não sei, me sei, de um troco, sim, pero... Mas, enfim. Tchunga aí, na Holanda, é, em Burdadeira, que não é o trabalho, é, em Schür, é, zé para estar abri. Então, é, de lugar, o ar, que é, aí? O outro, vai, é, em Zé para estar abri. Ah, não, caramba, não, você sabe, lá, explicava. Você sabe, quando nós temos, basta tempo cá, quando todos os morreram, trajam aqui, não, vivam aqui, não, e coisa assim? Nós temos nada, é, escuro aqui, não? Como está? Lá, da lanche de mim, nós, vamos, 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 vamos. E, gai, te digo, aqui, vou, de verá. Coi, me, taia, papai? Coi, da donde lugar? Não, não, claro, ba, 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 no, ba, no. Homem, andam, drenta, não dá, drenta, assim, aqui. E, gai, digo, ei, vai de uevo, senhor, tem quatro números de um ano conosco, o senhor não quer, ah, eu estou sentando atrapalho, estou trabalhando, um gai, digo, me, vale, botem algo, botem algo, outro cubo, ah, uevo. Me, dine, não, nada, feita, porta, normalmente, me dizem barba. Pelá, dine, não. Me, dine, ah, me saca para aqui, porque vende. Ava, me, está, vale, cruz, não? E, digo, me, sí, e sei botar, ah, uevo. Isso é verdade, não? Ayer, mas, aí, um público também, mas, é sabroso, mas, ando, é coisa, saca de lastro, uns três, como se, não, porque, me, pata, me, dolo, e, loma, como se, um, hangul, aqui, te, dolo, que, pero, e, e, saque, te, 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 , te, 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 mete, te, Sua mãe ou sua tata? Deve-se na bailar. Tata! Mi mãe e minha tata! O que você sentar para trás? Calito, diabo! Ameu nenhum! Que maneira, meu papo, isso é muito. Ameu nenhum e o paquico. Ele passou para mim e minha mãe a manter-me. Não é beluna lara prisioneiro. Então, minha tata cada rato, derrindo-se com o pinto de minha cara. Toda parte do mundo tem gente bobo. Tu camina, não é bobaia. E a rua não tem excepção. Se achou um hambro, tudo e eu não vai viver no julano, só te viva em Cunucu, no Monde, aí. Nada mais deu um passage. Pois aí vai jular nesse canal. Agora, a última letra, ela paga tudo com... de empaia, loraram com a buia. Beste, não? Então, com o saco de papel na mão. Ela chega, oh, teme, não tem banana que está pegando no avião, hein? Está comente-me, não teme slurf. Enfim... Está comente-me, não teme, não teme, não teme, não teme. Como esse super bailar, não tem porcaria na corpa. Vai ali, vai lá. Aí chega, promé, banque, que ela toma na laira. Promé, ciente-grana, põe tu coisa, e põe, cai-se em Cunucu, não, 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 não teme, 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 não teme. Sim, mas o meu nome diz, é aqui, está um lugar reservado. Me diz, não, não teme, não teme. É verdade, mas o meu nome diz, está aqui, está reservado. Outro gêne. Não teme, não teme, não teme, não teme, não teme, ok ok. A bíblia diz, pilot. O meu nome diz, O piloto vinha, a papé dele chamou sua orelha, chamou a pique-escola, não vai para trás. Eu falei, coi, eu me disse, basta o rato, papé, que eu ando de uma boa maneira, ela é rabia com mim. O que você está dizendo? Não, eu digo, não é parte, que diabos. Eu não estou para ir lá, não é parte para trás. Eu tinha um chines, um chinesa subi, deu um taxi, cai cinta, a boca sacou gente morrer, o chofer está sentado aí, cliente a cliente, chinesa cai cinta aí, aí eu morrer, asustou-me, ia, vai estar aí, eu morrer, tinha um... na nicho me achar fina aí, vai rolar. Abra a porta, cai cinta, e diz, asustou, está aqui, está rolando assim, não? O chinesa vira para trás, perfumes francês, todos em dólar para a bota. Ele morrer, que está, hum, está guaiá. Despedra, ele está outro. Tchê, está aqui, está rolando assim, é chinês. Perfumes francês, todos em dólar para a bota. Perfumes francês, assim ela queda. Tchê, ela queda suco, chofer outra vez. Rolota, sei que matou choferes. Estava foda por favor de Coyaira. No cara, tem viramento na baixa, que ela dá um viento para ir. E chofer, entendeu? Dá um viento, está tudo lá para ir pegar o chinesa. Começa aí, é co-silencioso, né? Isso é uma coisa mata, compreende? Roló, dá um chinês. O chinês diz, Roló, que coisa que tá? E aí diz, bom chico agora, no venda sem papáque. Aparentemente, um homem velho de mais ou menos 83 anos, supostamente, a violar uma mulher de 17 anos. Agora, tem um homem velho de mais ou menos barato, tem um homem velho de mais ou menos barato. você senta aí, você tem uma cara viva o abogado, o atahuaco, atahuaco é que não é nada, não é nada para ele, senhor juez é coisa que está uma injustícia então, mira um homem que não é de 83 anos, senhor juez está querendo gente que tem um common sense um homem de 83 anos pode abusar de uma criatura ela foi morrer cá, vai, de 7 anos ah, mire aí senhor juez está querendo eu digo, vamos lá para o empurrar a Javi Zep como, como, nós saca de placa de viejo ela coge de sua mãe e diz, senhor juez mire, mire algo aqui senhor juez está querendo que coisa aqui por, ah, assim, algo que, vamos lá aqui mire algo aqui mire, vai, mire eu vou pegar a pegada com ele, miu, miu, eu vou lá que cus para, senão, não está para de casa Todos comem pata, pata, buraco, topou com o outro. Eles dizem, ei, como é que eu vou gostar? Eles dizem, ei, brother. Achei era... Mami, no rombro bateu morrer. Eles dizem, que joda, hein? E vão me dizer nada? Vão comer porque não é o meu nome. Vão ver se que tinha... Tendemos que comer que caio. Pra que, boludo, dá-lo a ver no escuro cubo? Eles dizem, eles dizem... Quero avisar. Não, tem nada, me lembro. Dois de um tienda... Ele avise o trabalhador... Tendemos coisas que não é. Me tem um gênio que não está gostando de fazer a roupa. Se me acha assim aqui? Com a ideia, hein? Costava-me me sobra-se com a mim. Ele vai dizer nada bom. Só ame também de um gênio de pouca palavra. Se me acha assim aqui, Segue-me com a mim. Não está bem. Imaginamos um coroto... De um gênio de mojé. Imaginamos o outro bote. Então, é dois blanco aí. Está conversado com o outro. Então, tem uma conversação, hein? Esse um dizem outro... Ei! A veces digo... Me vou fazer trope. Esse um dizem... Ah, ah, vai equivocar. A veces já viana. A veces lenga. O ginecólogo está avisar. Senhora! Ele diziam... Me dizem uma boa notícia, pavô! A mojé vira. Señorita! Senhorita, me deixou mal notícia para ela. Deixou um albio, parou na porta de sua casa, cobrou a tofa, a polícia estava passando a água aqui. E aí, o que você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui? Está na minha casa, está? Como você está aqui? O que você está aqui? O que você está aqui na minha casa? O que você está aqui? Jávei a porta para dentro. Dizem, mas você perdeu um pouquinho de mão aí! Eu tenho conta, não é uma coisa que já vem então. Temos dois vibrator, dois vibrator que está ganando na North Pole. e só vice-e outro a minha cara é tempo de glória de Aruba nossa companhia nacional de aviação secretes ladronizas, jodimentos para que para lá desfeta, ai, lá, mas, egi ando na boa sorte na Europa, altas lá, mas, capé e me sei que come mais desfeta, cambia, R, A, L, M tampouco un logra desfeta, nace, D, C, I, A den coña, trobe que um dominicano é que um amigo chinês um dano vai, ando vai junto não está machado, brother, não está tal vetro, junto, quero busca mojé, gostei junto um dia, dominicano, vim com o locho, novo na man chinês, o aque amigo bonito le lo bonito le lo bonito le lo amigo onde compro le lo no, eu lo comprei já en Calle Grande bonito le lo amigo legalame le lo coña, como vai a tregar le lo costou 500 florines no jodas por nido le lo legalame le lo no, no, no te provee coña, no jodas amigo, en China costumbre chino dice amigo, gusta le lo usted lo da, no chicos, é bonito costumbre tener usted allá en China no, não 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 no Obrigado.